Se você tá na luta aí pra poder pedir o seu reembolso na Perfect Pay, vou te mostrar aqui nesse vídeo passo a passo o que você precisa fazer pra de fato conseguir o seu dinheiro aí na sua conta. Vou te mostrar o seu direito, o que você pode estar fazendo caso você tenha solicitado o reembolso e a plataforma, nem o vendedor te responde e não te devolve o seu dinheiro. Também vou te mostrar os prazos que você deve seguir e esperar pra que você não precise correr atrás de nenhum outro tipo de método que eu vou te mostrar aqui. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Rubinho e estou aqui hoje pra te ajudar a conseguir o seu dinheiro de volta de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site da Perfect Pay. Será que é isso mesmo? Negativo. Você não deve acessar o site da Perfect Pay por aqui. Basta você clicar aqui e pesquisar por Perfect Pay Customer. Então você vai vir aqui nessa desse resultado e vai procurar por app Perfect Pay e na frente Customer. Customer. Estando escrito Customer, você vai clicar ali, vai avançar pra próxima etapa e aqui você tem a opção de entrar com o seu e-mail de compra ou com o seu CPF. E aqui embaixo você vai colocar o código da compra apenas em casos onde você quer ser bem específico àquela compra, se você não tá achando aqui por cima. Então, decidido, vamos colocar aqui um CPF. Clicou, entrou. Vai aparecer aqui Minhas Compras. Pronto. Aqui vai aparecer as compras que você já solicitou reembolso. E aqui vai aparecer a compra. A gente está aguardando reembolso, tá gente? A White Refund é isso que quer dizer. Perdão pelo inglês aí que não é muito bom. Aqui tem algumas informações relevantes. Data da compra. Você vai verificar se a sua compra tá dentro ali do prazo. Se estiver dentro do prazo de 7 dias. Beleza. E mesmo se tiver já passado do prazo, tá? De reembolso. Ainda tem algo que você pode fazer. Eu já vou te mostrar aqui, tá? Além das dicas que eu vou te dar durante todo esse vídeo, tá bom? Vai ter o passo a passo aí pra você. Então, voltando aqui. Se já tiver passado do prazo, você vai fazer um negócio. Você vai vir aqui. Aqui tem o e-mail do suporte. Tá vendo? O suporte do produto, tá gente? Não tem nada a ver com a PerfectPace. Aqui é o e-mail do suporte do produtor. Aquela pessoa que criou esse produto e vendeu pra você. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar. Vai copiar esse e-mail. Vai vir aqui no seu e-mail. Pronto. Então, aqui a gente está no nosso e-mail. Você vai vir aqui, né? Pesquisar. Vai colar. Vai pesquisar ele. Vai procurar pra ver se tem alguma mensagem que você enviou para o produtor, tá? Pra aquele endereço de e-mail. Se tiver, você vai vir aqui, ó. Tá vendo? A caixa de entrada e itens enviados. Então, é esse aqui. Clica aqui. Se tiver essa mensagem enviada ou uma mensagem solicitando reembolso, tipo Quero meu dinheiro de volta. Solicito meu reembolso. Você pode usar essa mensagem para conseguir o seu reembolso, utilizando aí algumas estratégias que eu vou te mostrar durante esse vídeo. Porém, eu sempre recomendo que você faça isso. Escreva uma mensagem bem completa, mostrando que você está solicitando reembolso De acordo com o artigo 49. É, mostra que o produto não atendeu suas expectativas. Não era aquilo que você pensava. Então, seu produto não condiz com o anúncio que assisti. E aqui você coloca o código do produto, tá? O código da compra. Se você não sabe como achar esse código da compra, basta você procurar no seu e-mail que vai ter um código parecido com esse aqui, tá bom? Nesse comentário aqui, ó. O Johnny diz. Já mandei mensagem para o produtor, mas ninguém responde. Fala que o e-mail não existe. Então, mandei mensagem para a Perfect Pay. Eles enviam mensagem automática dizendo que entra em contato da 9h às 6h. Fiz isso. Novamente, passou esse prazo que eles mandaram. Mandei e-mail novamente e, mais uma vez, essa mensagem automática. Como faço para resolver isso fora da plataforma? Pronto! Essa pergunta é perfeita. Tá aí, eu vou responder ela aqui para vocês. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Deixe seu joinha. Comenta qual produto que você comprou. Assim, a gente pode alertar mais e mais pessoas e formar uma comunidade, beleza? No seu comentário, uma pessoa vai dizer que está com dúvida, você ajuda ela e assim por adiante. Vai ser top. Vamos lá responder a pergunta do Johnny. Seguinte, se você mandou mensagem para o e-mail do suporte do produto... Pera aí, deixa eu mostrar. Pronto! O e-mail do suporte do produto, tá? Tá bem aqui nítido, tá gente? Gente, se você não sabe como a gente chegou aqui, assiste o começo do vídeo que eu mostro. Bem aqui ó, e-mail do suporte. Esse e-mail aqui é o que vai te dar acesso ao reembolso. Mas você pode falar assim, mas eu vou falar com os caras, o cara vai só me enrolar e não vai me dar meu dinheiro. Mas, de acordo com a lei, se você manda mensagem para quem te vendeu o dono do produto, você tem direito e eu vou te ensinar a obrigar ele a te devolver o dinheiro. Mas respondendo a pergunta do Johnny. Segundo ele, ele pegou o e-mail aqui, mandou para o suporte do produto e o e-mail deu como inválido. Não funcionou, voltou o e-mail. Isso acontece, às vezes eles colocam um e-mail aqui que nem existe. E você manda mensagem e o e-mail simplesmente volta da seguinte forma. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para vocês. Aqui tem um belo de um exemplo, tá vendo aqui ó? Foi enviado a mensagem e o e-mail retornou como Postmaster, tá vendo? Então vamos clicar aqui para vocês verem. E justamente esse aqui é sobre reembolso. Vamos clicar e tá aqui ó. O Google rejeitou sua mensagem para esse endereço. O endereço que você enviou a mensagem não foi encontrado no domínio de destino. Ele pode estar incorreto ou pode não existir. Tenta corrigir o problema, blá 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 blá. Enfim, se isso aconteceu com você, você vai pegar essa mensagem, vai tirar print nela, tá? Tira print dela, mostrando para qual e-mail que você enviou. Que no caso é esse aqui ó, tá vendo? Contato, tal, tal, tal. Foca aqui, editor, por favor. E vai estar enviando para esse e-mail que está aparecendo na tela. Se caso não responderem você por lá e não resolver, aí você vai partir para a apelação. Presta atenção. E como que seria essa apelação? Já que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, nos dá o direito de pedir o reembolso dentro de 7 dias, a contar do ato da assinatura, do recebimento do produto, serviço, que for comprado especialmente por telefone ou a domicílio, né? Fora do estabelecimento comercial. Então você tem esse direito. Como que a gente vai fazer? Eu fiz esse vídeo que está aparecendo aí na tela e lá ele explica mais detalhadamente como é que funciona para poder pedir esse reembolso. Mas basicamente você vai fazer o seguinte. Você vai entrar aqui nesse site, vai clicar aqui em Cadastro de Consumidor. Aqui você vai fazer o seu cadastro, tá? Faz seu cadastro bonitinho, coloca todas as suas informações aqui. Não se preocupe que esse site é confiável, tá? Use o site há muito tempo, pode fazer tranquilamente, tá? Ali, ó, tá vendo meu nome, tem meu cadastro aqui, tudo certinho. Depois disso, você vai clicar aqui em cima para voltar na tela inicial do site. Aqui nessa tela inicial, você vai procurar pelo botãozinho Faça uma Reclamação. Aqui você vai colocar da seguinte forma. Vai colocar o nome da empresa, Perfect Pay. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui. Colocou, você vai verificar se está aparecendo o logotipo, como está aparecendo aqui em cima. Aqui você vai colocar uma história. Vou escrever aqui rapidinho. Você vai colocar aqui, ó, Propaganda Enganosa. Colocou dessa forma. Em seguida, um recadinho rápido. Caso você não queira passar por todo esse problema e quiser a minha ajuda, a ajuda da minha equipe, basta você chamar nesse número que está aparecendo aqui na tela. Chamou nesse número, a gente vai pegar e vai fazer todo o procedimento para você, tá bom? Claro que tem um pequeno custo. Não é nada absurdo, mas a gente garante que vai conseguir seu dinheiro de volta. Pronto, voltando aqui, você vai colocar a Propaganda Enganosa. E aqui embaixo você pode escrever um texto parecido com esse, tá bom? Basta você tirar um print aqui. Vou até aproximar. Tira um print e tenta copiar. Também vou deixar aqui embaixo na descrição. Se eu esquecer de deixar na descrição, você me cobra que eu coloco, tá bom? Enfim, você vai colocar aqui em anexo o print. Aquele print da mensagem que você enviou para o produtor. Ou o e-mail que voltou, né? Que você enviou, mas o e-mail estava errado. Você tem que provar que você enviou. Enviou, mas estava errado. Enviou, mas ele não respondeu. Você vai pegar esse print. Aparecendo a data e a hora. E o e-mail está tudo por completo. E aí você vai descer aqui embaixo, ó. Clica aqui em Continuar. Aqui embaixo você vai anexar o arquivo nessa área, tá bom? Vai anexar nessa área o arquivo. Depois que anexou, vou colocar qualquer coisa aqui. Pronto, anexou. Aqui embaixo você vai colocar Propaganda Enganosa. Outra vez Propaganda Enganosa. E mais uma vez, cadê, cadê, cadê? Problema com o atendimento. Pronto. E clique em Enviar Reclamação. Não vou enviar para poder não ficar sobrecarregando o site. Mas basicamente o que você precisa fazer é isso. O site vai entrar em contato com o produtor. Se ele não responder, eles vão devolver o dinheiro para você. E como você solicitou dentro do prazo, é 100% garantido que você vai ter o seu reembolso. Mesmo que já tenha passado aí 30 dias, 90 dias que você comprou o produto, você tem direito ao reembolso. Desde que você enviou mensagem para o produtor, o suporte do produto dentro do prazo de 7 dias, como eu mostrei no começo do vídeo. Além disso, se você quiser o nosso suporte direto, precisar de nossa ajuda, você pode estar chamando aqui no nosso Instagram, Neuralizando Tech. Aqui a gente tem bastante informação e tem aqui o botãozinho de contato para você estar falando direto com a gente. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.